É uma talentosa e bonita atriz, todo mundo sabe, Maria Fernanda Cândido, mas não sabia que o teu negócio também era cantar. Aliás, ela é a nossa primeira convidada hoje. Você quer se colocar no mercado, Maria Fernanda, como cantora, é isso? Não, Mauri, por enquanto não existe nada ainda. É um hobby, desde adolescente eu tinha banda na escola, aí sempre tive essa coisa de ter uma banda e ir lá e cantar. Aí, que eu tenho uns três anos atrás, eu comecei a fazer um trabalho mais meu mesmo com o Júlio Carônio, o Dudu, o Palinha e o Giba. Eles estão aí? Podem vir para cá. Alô, cadê todos eles? Aqui no palco, por favor. Pode entrar aqui, gente, aqui. Aqui, tudo bem? Deixa eu cumprimentá-los. Obrigado por vocês terem vindo, não é? Ela está falando com essa despretenção aí que não quer, não quer, mas quer, né? Ela tem um futuro, né? Ela quer, ela quer. Não, ela quer. De repente não dá certo como atriz, até cantora. Mas como cantora vai dar certo. Mais do que atriz, não. Ela, talvez os dois, né? Talvez os dois. É, pode ser. Na verdade é o seguinte, hoje... Tudo bem, desculpe, não quero... Podem subir, apostos, apostos, o time simpático. Oi. Eu coloco as minhas atenções, quer dizer, eu estudo interpretação com Fátima Toledo, eu estou focalizando as minhas energias para buscar a técnica toda, né, da interpretação. E aí eu vou lá, quando eu quero relaxar, eu vou cantar. Então é isso que acontece, mas vai que, né? Vai que? Vai que dá. Vai que dá. É aqui é para dar, hein? Maria Fernanda, você esteve em Portugal agora? Então, terminei de gravar Serras Azuis, aí a gente foi para Coimbra, com a peça Anchieta Nossa História, com a direção da Denise Delvecchio. Então a gente esteve no Teatro Gil Vicente, em Coimbra, e aí acabei de chegar. E foi legal lá a peça? Gostaram? Nossa, foi um sucesso. A peça trata da formação do povo brasileiro. Então, teve esse congresso em Coimbra, eles queriam saber a visão dos colonizados a respeito da colonização. E eu fazia a Índia. Ah, é? É, foi lindo. E o teatro com mil pessoas, foi um sucesso. Vamos cantar? Vamos. O que você vai cantar? A gente vai cantar Fever. Fever? É. Fever foi Peg Lee que fez sucesso nos anos 60. Eu lembro, Peg Lee. Ah, é. Então vamos fazer, vamos ver se você gosta. Vamos ouvir a Maria Fernanda, então. Vamos lá. Fever foi Peg Lee que fez sucesso nos anos 60. Fever all through the night Everybody's got the fever That is something you all know Fever isn't such a new thing Fever started long ago Sun lights up the daytime And moon lights up the night I light up when you call my name And you know I'm gonna treat you right Everybody's got the fever That is something you all know Fever isn't such a new thing Fever started long ago Now you've listened to my story Here's the point that I have made Chicks were born to give you fever Be it Fahrenheit or centigrade Now get this fever Oh yeah when we kiss them Fever if you live and learn Fever oh chill your season What a lovely way to burn 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 What a lovely way to burn